No começo da tarde de quinta-feira em um dos apartamentos deste condomínio localizado na Jatuarã, na bairro Floresta, Zona Sul de Porto Velho duas irmãs estavam em um apartamento nisto a irmã maior de 15 anos de idade foi tomar banho mas minutos depois ouviu estampido um barulho de tiro ao ver no quarto o corpo da irmã de 8 anos de idade totalmente ensanguentado com um tiro na boca de acordo com informações preliminares os pais dessas adolescentes são policiais militares e esta menina de 8 anos deve ter encontrado a arma ter manuseado isso, ocorrido o disparo na boca a irmã de 15 anos ficou desesperada vizinhos também vieram para ajudar foi chamada uma ambulância do SAMU mas infelizmente foi constatado o óbito da criança os pais estão em estado de choque a polícia civil investiga o caso com imagens de Roberto Paz, Paulo Mota para o jornalismo da SIC TV